E por falar em PPA participativo, teve plenária estadual em Rondônia, que concluiu a rodada na região norte. O PPA participativo vai apontar as prioridades do país para os próximos quatro anos. E para elaborar o documento, o governo federal quer ouvir toda a sociedade. Além de um espaço na internet, cidadãos podem participar com sugestões por meio das plenárias estaduais que estão sendo realizadas desde maio em todos os estados e o Distrito Federal. Nessa quinta-feira, a rodada ocorreu em Rondônia. O PPA é regionalizado, vai ter metas nacionais, mas vai ter metas por estado também, por estado não, por grandes regiões do país. A região amazônica tem um tipo de perfil, a região nordestina tem outro perfil. E o PPA tem que dar essa dimensão nacional, mas também responder à diversidade. Propostas para garantir a soberania alimentar foram apresentadas pelos movimentos sociais. A gente precisa ter uma política séria de transição agroecológica no nosso país, principalmente na Amazônia. Uma assistência técnica que não crie dependência em relação às sementes e os agroquímicos das transnacionais, mas que crie independência, que crie agroindustrialização, que tem uma política de abastecimento, de compra de alimentos, realmente para matar a fome e não para exportar commodities para outros países. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou a importância da sociedade participar da construção das políticas públicas. Que o Brasil será diferente ao final desse PPA. Será mais bonito, porque ele vai ter a cara do povo brasileiro.